Beleza os piazados? Aqui trouxe o trator aí para fazer um freio, estava tudo desmontado, mas agora já está quase que terminando, aqui só põe as rodas e a capota, tem um vasamento para tirar também, com a capota dele, paralama, tem um outro trator aqui na oficina também, vizinho lá, beleza. Aqui a roda, esses discos são banhados a óleo, nunca tinha sido trocado, é desde 86, Beleza, valeu.